Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, trazendo hoje para vocês um feijãozinho bem rápido, esse é o feijão macaça, eu coloquei ele na água, lavei bem lavado, coloquei na água e estou espremendo o limãozinho aí para tirar as impurezas e deixar ele de molho por algumas horas, tá bom? Ele vai aí, vai crescer e vai ser bem rápido quando ele for para o fogo. Já se passaram algumas horas, eu já coloquei azeite aí para dar uma refogada, vou escorrer ele, olha ele está aí, já cresceu bastante, vou escorrer para a gente colocar no fogo. Então, ele está aí, bem escorridinho, azeite quentinho e agora nós vamos começar a temperar nosso feijão. Aqui eu tenho pimentão, cebola e cheiro verde, coentro e eu vou dar uma refogada nisso aí, para a gente refogar também o feijão. A gente deixa tomar bem o temperinho aí, refogar a cebola para ficar bem delicioso. Vamos lá, então agora eu vou colocar mais o temperinho, eu tenho colorau e páprica picante e coloquei tempero baiano. Aí, para continuar aí o refogado, bem delicioso. Gente, esse feijão fica rápido, depois que você coloca na panela, você deixa apenas, olha, estou colocando sal, né, coloquei o sal, você deixa apenas oito minutos, ele já vai estar cozido, é muito rápido. Se você botar, então, de molho de um dia para o outro, melhor ainda. Então, agora nós vamos feijar o feijão, olha lá, e vamos deixar ele refogando um tempinho. É rápido, não precisa ser muito tempo não, só apenas. Agora, coloca a água, eu coloco a água passando, cobrindo o feijão, passando um pouquinho, porque ele ainda vai terminar de crescer um pouco. Então, tá aí, tampar a panela e deixar ele cozinhar. Mas, antes de tampar a panela, olha, eu esqueci, aí eu voltei para colocar pimenta de cheiro. Gente, eu faço essa pimenta caseira, é muito boa. Depois eu vou fazer para vocês. Ela dá um sabor especial. Então, colocar a pimenta e vamos deixar agora cozinhar. Tampar a panela, oito minutinhos vai estar pronto. Aí, ó, já tá nosso feijão cozido, uma delícia. O perfume na casa tá louco. Então, faça esse feijãozinho aí, que é bem rápido e prático. Inclusive, para quem gosta de jantar, né, feijão à noite, fica bem legal. Espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem, curtam, compartilhem. Diga de onde você é. Aí, que cidade você tá assistindo o nosso vídeo. E não esqueça de fazer esse feijãozinho prático e delicioso. Então, tchau, até o próximo vídeo.